Oi gente, eu sou o Rafaela Sabendo e você está no meu canal. No vídeo de hoje eu vim lembrar pra vocês um produto que super vende no final do ano, tá? E ainda vim deixar um brinde pra vocês, então não pede esse vídeo e assiste ele até o final, tá? Hoje eu vim falar sobre os calendários. Existem vários tipos de calendários que você pode estar fazendo aí pra aumentar o seu portfólio nessa época do ano. Existe calendário com imã de geladeira, existe calendário de mesa. Tem também o calendário de mesa com decoração natalina. Tem também os calendários de paraíbe. Então são vários tipos de calendários que vocês podem aí estar implantando nessas vendas do final do ano. Mas o carro forte mesmo são os imãs de geladeira. Se você ainda não sabe como fazer o calendário de imã de geladeira, no final desse vídeo eu vou deixar o vídeo onde eu ensino como é que faz, tá? Existem duas maneiras de fazer o calendário de geladeira, tá? Aquele que a gente gruda com o imã. A primeira forma é você comprar o bloquinho do calendário já pronto e fazer a aplicação no imã, o qual eu ensino lá no vídeo. E a segunda maneira, mas que não tá disponível pra todas as pessoas porque algumas pessoas não conseguem comprar o calendário já pronto, é você produzir o seu próprio calendário. Que aqui no canal eu também já ensinei como é que você faz o seu próprio bloquinho de calendário, tá bom? Então se você não sabe como montar o seu bloquinho, tá? Se você não consegue comprar o bloquinho pronto, você quer montar, mas não sabe como montar, eu vou deixar no canal esse vídeo, o vídeo onde eu ensino como é que faz a montagem, tá? Mas você vai dizer, Rafaela, mas esse bloquinho é o desse ano, né? O de 2022 que vai chegar agora? Porque você já tem que fazer com a produção pra o ano que vem, já iniciar as vendas, né? Eu digo pra você, não é. O calendário que tá lá disponível é justamente 2021, que é esse que tá acabando, que não é o que tem que ser colocado no calendário, né? O que tem que ser colocado no calendário é o referente a 2022, tá? Aí você vai dizer, mas Rafaela, tu quer tentar aprender se eu não vou ter o calendário, né? Então aí chega o presentinho de vocês, tá? Como o calendário é referente ao desse ano que já tá acabando, eu vou deixar disponível pra vocês lá no meu Instagram, quem falar comigo no direct, se tiver me seguindo lá direitinho, vai receber o calendário do ano 2022, tá? O calendário prontinho pra você só fazer a impressão e fazer a montagem do seu bloquinho. Então montou o bloquinho, dá pra montar o calendário de uma geladeira tranquilamente e faturar em um dinheiro bem bacana, tá? Eu pesquisei aqui na minha cidade a diferença de valor do ano, desse ano que passou pra esse que a gente tá agora, não foi muito grande, tá? Então foi questão de centavos, então o valor praticamente não muda. Aqui a gente vende na faixa de R$1,00, R$1,20, mas aí vai depender da quantidade. Esse tipo de calendário de imã é bom porque você pode vender desde 20 unidades pra pessoas que vão fazer uma lembrancinha pra quem completou ano no final ou no começo do ano, como também pras empresas, as empresas são um cargo forte, né? Porque aí você pode vender um pouco mais barato, você faz as continhas do seu custo, se você não souber como fazer aí as continhas do custo, eu posso deixar aqui no card o vídeo onde eu ensino lá pra você ficar, tá? Então, você faz os seus custos aí, vê se em quantidade, mesmo que você ganhe um pouco menos, fica melhor, porque aí você pega mais pedidos, tá gente? E aí, consequentemente, vai ter aí mais encomendas e ganhar aí um dinheirinho melhor, tá? Então quem quiser o calendário de 2022, então me manda pro direct o código CALENDARES2022, que aí eu já vou tá sabendo e aí eu vou tá enviando pra vocês, tá? Envia lá no meu direct desse Instagram aqui, no da Mix, tá? Mas também aproveita e segue o meu pessoal também, e aí eu envio pra vocês, tá? Pode falar no direct qual que é um dos dois, que aí eu respondo pra vocês e envio, tá gente? Então espero que vocês gostem desse presentinho, tá? Porque aí quem trabalhar com lembrancinha vai tá ganhando aí um dinheiro muito bom no final do ano e a gente tem que aproveitar aí essas oportunidades, tá bom? Além de todos os outros materiais com decoração natalina que você pode fazer. O Natal é uma boa época de ganhar uma renda extra, tá? Então se você quiser fazer seus calendários, a hora é essa, tá bom? Então tchau, até o próximo vídeo!